Música Espera no Senhor, não faz o seu amor A última palavra, ela não vem do neve Vem com a de portada, ela vem do neve A última palavra, ela não vem do neve Vem com a de portada, ela vem do neve Você olha no relógio, tem ação das horas Você olha a noite e diz, eu vejo a sua demora Ele não é não, isso é que Deus te concorre Deus já preparou o fogo da sua glória Acerra o seu caminho, vira uma forma Que serão, nós é vencer por esse rei da dor Se protege, não esquece, quem é que é Não me bate no milagre, a vitória chegou A vitória chegou, a vitória chegou Ele não é não, isso é que você está A vitória chegou, a vitória chegou